Só que atrás vai ficar complicado, hein, véi. Meu Deus do céu. E fala aí, rapaziada. Eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês o motivo do canal estar, assim, um pouco parado, né, um pouco sem vídeos. Então hoje eu tô trazendo um vídeo pra explicar o motivo de estar sem vídeo. Se faz sentido, cara, eu não sei. Tô brincando. Eu vou explicar ao longo do vídeo por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? Então fiquem tranquilos, assistam o vídeo inteiro, por favor, que vai ajudar demais, tá? Então antes de começar, comentem aí ideias de vídeos que vocês querem no canal, tá? Comentem, por favor, que ao longo do vídeo eu vou explicar e vocês vão entender o porquê. Mas comentem se vocês verem algum comentário de alguém que já falou de alguma ideia que vocês querem. Deem like, respondem o comentário da pessoa com up, sei lá. Mas quanto mais like, algum comentário tiver, eu vou olhar melhor e eu vou trazer aqui no canal. É, eu acho que eu já falei um monte de vez aqui no canal. Acho que a galera já tá até cansada já. Mas como eu já falei antes, eu não trabalho com o YouTube, tá? Eu sou operador de caixa no supermercado. Então o YouTube aqui, na verdade, é um hobby. É algo que eu faço porque eu gosto mesmo, mas eu não vivo disso daqui. Eu não vivo do YouTube. Então eu não consigo me dedicar 100% e dar toda aquela atenção que eu deveria ir pro YouTube. Porque, cara, eu não consigo. Eu não passo o dia inteiro aqui, não tem como. Porém, com toda via, mesmo eu trabalhando em mercado, e quem trabalha em mercado sabe que é foda. Não o trabalho em si, porque não é um trabalho puxado. Eu gosto de trabalhar lá. Mas os dias que você trabalha, sabe? Porque eu trabalho de sábado, eu trabalho de domingo, eu trabalho de feriado. Então, assim, apesar de tudo isso, apesar de não ter todo aquele tempo que eu tinha antigamente. Cara, eu ainda arranjo tempo e eu ainda gravo vídeo. Tanto é que eu trabalho faz mais de um ano, um ano e pouco, e mesmo assim o canal continua ativo. Tem vídeo e tudo mais. É aquele negócio, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente arranja tempo. Não tem jeito. Eu lembro que antigamente eu gostava de ver negócio de musculação no YouTube. Teve uma época que eu quis ser fitness, né? Mas durou, acho que, dois meses. Tô brincando. E eu lembro de um comentário num vídeo de um cara que ele trabalhava o dia inteiro e depois ele ia pra faculdade. Só que ele tinha o sonho de ser fisiculturista. Então, no intervalo do trabalho, ele trabalhava perto de uma academia. Ele ia e treinava. Ele tinha uma hora de intervalo, ele treinava 40 minutos e depois ele comia e depois ele voltava a trabalhar. O cara era maluco. Mas, resumindo, quando a gente quer alguma coisa, a gente arranja tempo, cara. Não tem essa. Se é nosso sonho, a gente vai atrás. Então, o problema nunca foi o tempo. Porque eu sempre arranjei tempo aqui pro canal. Porém, o que mais tá prejudicando e o que tá fazendo o canal tá duas semanas sem vídeo, até dura mais até, é esse daqui, ó. É a cabeça, rapaziada. Porque como eu não fico o dia inteiro no computador, não fico consumindo o dia inteiro no YouTube, eu não paro um pouco aqui pra ficar pensando em ideia de vídeo, as coisas. Cara, dá um bloqueio criativo gigantesco, cara. E aí, tudo que eu, o pouco que eu penso, eu fico imaginando. Putz, a galera não vai gostar. Hum, não vai dar certo, eu não vou trazer no canal. Então, todo dia eu acordo um pouco, aí eu vou ver se eu vou gravar alguma coisa, vou pensar em alguma coisa e falar. Hum, a galera não vai curtir. Não vai dar certo, deixa quieto. E aí, vai passando os dias, vai passando os dias, aí vai ficando duas, três, quatro semanas, até durar um mês. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra não deixar durar um mês. Se deixar, eu vou deixar aí o canal e eu vou acabar nem gravando mais. Esse é um dos motivos que eu pedi pra vocês comentarem aí, já no começo do vídeo, ideias de vídeo, tá? Porque, às vezes até vem alguma ideia, mas eu fico, hum, a galera não vai curtir. Então, pelo menos se eu ver que vocês estão dando ideia e eu ver que é uma ideia de vocês, eu vou trazer mais tranquilo, sabe? Mas, cara, é complicado, rapaziada. Porque, antigamente, quando eu não trabalhava, eu passava horas no computador e eu ficava horas estudando YouTube, sabe? Porque eu ficava vendo ideias de vídeo, temas, pra fazer algo do tipo, algo parecido ou algo ao contrário, sabe? Só que, ao meu favor, era... Mano, eu estudava mais no YouTube, era bem melhor e eu trazia mais conteúdo pra vocês. Tanto é que eu fazia aqueles vídeos de torcedores de Portugal, sabe? Hoje em dia não tem como eu fazer, mas não dá tempo. E, cara, tá complicado, rapaziada. Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui como um upgrade, né? Só pra atualizar vocês que, cara, eu tô aqui, tá? Eu não morri, rapaziada. Fiquem tranquilos, vai ter vídeo, vai continuar o canal do mesmo jeito. Porém, só explicando os motivos de estar mais ausente aqui com vocês, tá? Eu sei que o canal não é um canal gigantesco, né? Aquele canal que, cara, a galera fica... Tem que postar vídeo, não sei o quê. Mas, eu tenho isso aqui desde os meus 14 anos, então eu não quero fazer que o canal morra, sabe? Que o canal pare de ter gente assistindo. Porque eu tenho desde os meus 14 anos e eu quero continuar com isso aqui, sabe? Apesar de não viver com isso, eu quero continuar esse hobby que eu gosto muito. Então, fiquem tranquilos, tá tudo certo. Eu vou olhar todos os comentários desse vídeo aqui. E o comentário que tiver mais like ou mais tipo de comentário igual. Eu vou trazer logo o próximo vídeo aí com algum tema com vocês, tá? Eu sei que deve ter gente pensando, nossa, mas Tia, você grava react. Não precisa nem pensar. Não, galera, eu não faço react apenas, sabe? Tipo, se o meu canal fosse aquele canal de react que faz de todo tipo react, era mais tranquilo. Porque qualquer vídeo novo que alguém postasse, eu já fazia o react aqui. Mas, se vocês olharem aí, todos os reacts tem um tema. Tipo assim, reagindo a torcida, reagindo a não sei o quê. Então, tipo, eu tenho que buscar os vídeos atrás, tenho que buscar uma ideia que eu... Pra mim, tipo assim, eu não faço react de vídeo famoso hoje em dia. Geralmente, eu pego vídeos antigos e aí eu faço o vídeo hoje ter view, sabe? Então, é um react que tem que pensar um pouco mais. Por isso que também não é tão simples assim. Bom, agora são 8h30, daqui a pouco eu tenho que trabalhar já. Porque esses dias eu tô entrando mais cedo, tá faltando operador lá. E tá corrido o mercado. Então, agora são 8h30, tenho que entrar 10h30 no trabalho. Eu tô gravando isso daqui rapidinho, vou tentar postar já, correndo. Por isso que não vai ter edição nem nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Não esquece de deixar o like. Se você tá vendo esse vídeo do nada, se inscreve no canal, que vai ajudar, né? Mas eu acho que não. Bom, é isso. Até o próximo vídeo e fui! Muito obrigado, tchau!